Vamos para mais um caso. Esta paciente, o nome dela é Luciana, e a Luciana, ela tinha um melasma grau 3. O que é o melasma grau 3? É um melasma que tem mais de 5 anos. O melasma grau 3 tem mais de 5 anos. Então ela sofria com esse melasma e aí um dia ela me procurou. Ela falou que ela não aguentava mais ficar com esse melasma, não aguentava mais ficar com essa mancha. Me disse que ela estava cansada de usar maquiagem, que ela não queria mais usar maquiagem. E aí então eu fiz para ela o protocolo, eu dei para ela o tratamento. Só que quando eu fui dar o tratamento para ela, eu expliquei o seguinte, que ela precisaria ter os produtos corretos, usar da maneira adequada, ou seja, fazer o protocolo adequado. E eu expliquei para ela também que ela precisaria ter persistência no tratamento, tirando fotografias da pele dela. Então aí ela tirou a fotografia antes, tirou um mês depois, dois meses depois. Aqui foram quatro meses depois, tá? Essa foto que ela me mandou foi no quarto mês do tratamento. A foto dela foi aprovada, foi autorizada para ficar uma foto honesta, muito bonita, muito bem feita, não tem problema de iluminação, não tem flash, não tem maquiagem, não tem Photoshop, não tem nada. E ela então ganhou o cupom de 500 reais, ela pegou lá 500 reais em produtos para ela, tá? Então, se você também estiver com melasma, eu já vou falar já já o que foi que eu indiquei para a Luciana, tá? Se você também estiver com melasma, o que você tem que entender? Que não existe milagre, não existe produtinho, sabe? Produtinho, se alguém prometer para você, ah, é um produtinho, não, não, não. Isso aí é mentira, isso aí é bobagem. Até porque se você tem 40 anos de idade, o seu melasma tem 40 anos de idade também, porque o melasma, ele começa a ser formado na nossa pele quando a gente é criança e a gente sai ao sol ou sem proteção ou com proteção, protetor solar de má qualidade. É aí que você começa a produzir o seu melasma, que depois, na idade adulta, começa a se tornar visível. Então, como é que você faz para clarear o melasma de uma maneira ali, ó, correta, honesta? É o seguinte, ó, em primeiro lugar, você precisa de produtos corretos. Produtos corretos. Eu vou falar para você já já quais foram os produtos que eu invitei para a Luciana. Você precisa de um protocolo adequado. O que é um protocolo adequado? É, se você já tem os produtos, como é que você vai usar esses produtos? É o protocolo, né? E você precisa ter persistência. É a chamada persistência fotográfica. Com fotografia, você fotografa a sua pele antes, fotografa a pele depois, de um mês, dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses. Tem mulheres que vão ter um resultado muito bom em dois meses, outras em quatro meses, outras em seis meses, outras em oito meses, né? A maioria, a maioria aqui das minhas pacientes, elas conseguem resultados muito bons a partir do segundo mês de tratamento já, né? Ou algumas em três meses, o caso aqui da Luciana, foram quatro meses de tratamento. Então, qual foi o protocolo? Quais foram os produtos que eu indiquei para a Luciana? Foram o seguinte, eu pedi para a Luciana para que ela utilizasse este sérum Clarivis TX de manhã e de noite, duas vezes por dia, de manhã e de noite. Pedi para ela usar o Clarivis TX de manhã e de noite, duas vezes por dia, tá? Aí, então, usando o Clarivis TX de manhã e de noite, e o Clarivis TX é um clareador potente, inclusive, eu gosto dele porque ele não tem ácido na composição, ele pode ser usado nas peças mais delicadas, né? Na pele com rosácea, ele pode ser usado, pode ser usado, inclusive, aqui nas pálpebras, pode ser usado durante o verão, ele pode ser usado no sol, não tem problema nenhum porque ele não tem ácido na composição dele. Então, eu pedi para usar o Clarivis TX de manhã e de noite, tem que ser duas vezes por dia, duas vezes por dia. E no caso da Luciana, no caso da Luciana, como o melasma dela era muito grave, como era um melasma muito intenso, melasma muito grave, eu pedi para ela utilizar esta vitamina C, que já vem com fator de proteção 50, o nome dela é PuriC FPS 50, por cima do Clarivis TX, tanto de manhã quanto à noite. Então, não é um tratamento difícil, não é um tratamento difícil, são os dois produtos pela manhã e à noite, de novo, os dois produtos. Tem que usar após o banho, tem que usar após o banho. Por que tem que usar após o banho? Porque na hora do banho, você não usa, pelo menos lá na minha casa, o banho tem água quente e o banho tem sabonete. Então, a água quente e o sabonete, eles abrem os poros da sua pele. Isso, em alguns casos, é ruim, no caso de uma pele seca, mas no caso do tratamento do melasma é bom, porque você vai fazer os clareadores penetrarem mais profundamente. Então, você vai usar o Clarivis TX de manhã e de noite após o banho. Eu já vou te ensinar como é que usa já para você não desperdiçar produto. Quando ele secar, você aguarda um minutinho até ele secar, em um minuto, ele está seco, 30 segundos, ele está seco. Aí você aplica por IC, fator de proteção 50, por cima do Clarivis TX. Tudo bem? Foi esse o tratamento que eu dei para a Luciana. Ela usou esses dois produtos aqui. Eu volto a repetir. A vitamina C vai por cima do Clarivis TX. São os dois de manhã, são os dois da noite. O pessoal está perguntando aqui para mim que horas que eu vou fazer o sorteio. Daqui a pouco vai ter sorteio. Aguarda aí, tá? Olha aqui, olha a pele dela novamente. Então, aqui, esse resultado, ela teve esse resultado no quarto mês, foram quatro meses de tratamento, tá bom? Então, depois, é claro, ela ganhou, ela me mandou a foto, a foto dela foi autorizada, ela ganhou R$500,00 em produtos. E aí, então, depois que ela ganhou a foto, depois que ela ganhou os produtos, ela pegou mais produtos para continuar o tratamento do melasma dela, tá? Então, como é que você usa? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre maquiagem. Aguarda aí. Você pega o Clarivis TX e qual que é a maneira correta de você usar um cero? É você colocar três a quatro gotinhas na palma da mão e essas gotinhas você espalha no rosto todinho e no pescoço todinho também. Só não pode aplicar na pálpebra superior para não cair dentro do olho. Já expliquei isso para vocês. Deixa secar. Faz isso de manhã? Faz isso à noite. Depois você pega a vitamina C, que é o Puri C, com fator de proteção 50, e aqui eu tenho vitamina C concentrada, tenho niacinamida, tenho vitamina E, tem difendióxido, são quatro clareadores no total. Coloca três gotinhas, estou te ensinando a economizar produto, coloca três gotinhas do Puri C Fator 50 na palma da mão e essas três gotinhas você vai espalhando, testa, lado direito, lado esquerdo, glabela, nariz, buço, queixo, papada, pescoço. Geralmente, três a quatro gotinhas dá, porque as mulheres têm rosto pequeno, tá certo? Dessa maneira, os seus produtos vão durar muito mais, vão render muito mais. E você precisa tirar fotografia. Se você não tirar a fotografia, você não consegue acompanhar o tratamento. Tudo aquilo que você não acompanha, você desiste. E eu não quero que você desista, porque o meu trabalho é fazer você ficar sem manchas, sem rugas, sem acne, sei lá o quê, tá bom? Agora, como é que você usa maquiagem por cima? Pode usar maquiagem por cima? Pode. Qual maquiagem você vai usar por cima? Você vai usar essa maquiagem aqui da Adatina, que é o Bioidentique Fator 75, especialmente se você sair em lugar muito ensolarado. Por exemplo, vai pra praia, vai pra piscina, né? E tá fazendo o tratamento clareador. Pode ir, pode. Não tem problema, porque os protetores da Adatina são muito mais poderosos. Então, pode ir, não tem problema, tá? Você vai usar o Clarimiste TX, por isso é o fator 50, e depois você vai escolher o Bioidentique, que seja na cor da sua pele, e você vai fazer a mesma coisa. Aqui eu tô falando de uma base líquida, uma base líquida, ela é toda radiante, com efeito mate, uma maravilha. Dá pra construir camadas com ela, aí você coloca três, quatro gotinhas do Bioidentique também na palma da mão, aplica por cima, se você aplicar uma camada, é uma cobertura natural. Duas, três camadas, você vai construindo camadas, né? E aí você vai obtendo aquele tom, aquela cobertura que você deseja. Dá uma cobertura ajustável. O Bioidentique, ele tá disponível em duas cores, né? É vanilha, cor 25, Vanilha, que é a cor da minha pele, então você usa Vanilha, tá bom? Se você tiver a pele igual a minha, ou for mais clara do que a minha, e a cor Miele, que é a cor 35, se você tiver a pele mais moreninha do que a minha, dois tons, três tons mais moreninha do que a minha, tá bom? E aí, então, são esses aqui, o Bioidentique, que é a maquiagem anti-melasma que você pode combinar aqui junto com o tratamento, fechou? Ok, eu vou fazer agora o sorteio de três cupons, três cupons de 50 reais, que vocês podem usar pra vocês comprarem o Bioidentique, que é uma base líquida maravilhosa, tá bom? Então, vamos lá, três pessoas vão ganhar o cupom. Eu quero saber o seguinte, vocês vão me dizer o seguinte, tá? É só você responder sim ou não. A resposta é sim ou não. Não sei, vamos lá. Eu quero saber o seguinte, melasma tem cura? Sim ou não? Melasma tem cura, Giovanna? O que você acha? Vamos ver, né, o que o pessoal fala. A Giovanna, a Giovanna falou assim, vamos ver o que o pessoal vai escrever, vamos lá. Eu quero saber, melasma tem cura? Sim ou não? Não pode responder não sei. Tá bom? Vamos lá, ó. Então, você que ganhar, as três primeiras pessoas que responderam corretamente, vão ganhar um cupom de 50 reais para poder comprar o Bioidentique? Peraí, deixa eu ver. Aí, vamos lá, ó. A estética cristiana, quer saber qual sabonete a Luciana usou? Ela usou Depore, Depore Concentrate, viu? Ela usou esse sabonete aqui, ó. Depore Concentrate. Foi esse sabonete que a minha paciente, a Luciana, usou. Depore Concentrate, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que eu tenho melasma, nem sei o meu grau. Tá bom, Leine Silva. Já, já eu vou ensinar você a classificar o seu melasma, tá? Deixa eu ver aqui. Fiz o tratamento com os produtos da Aradina, mas depois eu relaxei. Você pode me passar um novo protocolo? Tenho melasma grau 3. É a Miriam Castelano Rodrigues. Como vai, Miriam? Tudo bem com você? Bate hoje, viu? Miriam, ó, vamos lá, Miriam. Faz o seguinte, Miriam. Faz Clarivista X de manhã e de noite com Biosoliox por cima, Miriam. Esse é o tratamento que eu faço para a maior parte das mulheres, tá bom? Até porque o Biosoliox, ele tem um preço melhor. É que no caso da Luciana, a Luciana, ela fez o tratamento top. Ela fez o tratamento com o puricefator 50. Por cima do Clarivista X. E você pode também, tá? Vamos lá. Quem são as ganhadoras? Giovanna. Como que fala Giovanna em italiano? Giovanna. Giovanna. Você não sabe falar? Fala. Giovanna. Giovanna. Fala, Giovanna. 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 Não é Vanna. É Giovanna. Giovanna. Pronto. Ela fez cara feia para mim. Ela não gostou. Ó, vamos lá. Quem ganhou foi Leonilda Ferreira, Flávia Albino e Daniela Botatini. Leonilda Ferreira, Flávia Albino e Daniela Botatini, vocês três ganharam um cupom de R$50,00 para poder comprar o Bioidentique Fator 75, tá bom? Bom, é só você entrar no Instagram da Adatina, chama a Giovanna hoje mesmo, a Giovanna, né? Em brasileiro é Giovanna. Chama a Giovanna hoje mesmo lá no Instagram da Adatina, ela te dá o cupom. Quando você for pedir o seu cupom de R$50,00, que você ganhou, você tem direito, você já diz qual cor você quer o cupom. Se é a cor vanilha ou se é a cor mielo, tá bom? Vamos ver aqui as outras dúvidas que estão chegando. Estão me perguntando aonde comprar. Você compra no site da Adatina, www.adatina.com. Possuo manchas como a dela. E na testa, posso fazer o mesmo tratamento? É a Silvia. Eu não consigo... É Silvia Ando? Ando. Isso. Silvia Ando. Pode, Silvia? Pode sim, Silvia, tá? Só que, Silvia, ó, igual eu falei pra você, eu faço a minha parte, que é fazer os melhores produtos e indicar, né, tudo bonitinho, como é que usa. Você tem que fazer a sua, hein, Silvia? Você vai usar a Clarivista EX de manhã e de noite, o DC 450 por cima do Clarivista EX de manhã e de noite também. E você tem que tirar a fotografia da sua pele. Foto bem tirada, sem problema de iluminação, sem flash, sem filtro, sem Photoshop, sem maquiagem, porque é importante que você acompanhe a melhoria da sua pele, né? Se você não, né, se você não acompanha, vamos lá, ó, Micael Monteiro, o que você tem para manchar, mancha no rosto? Micael Monteiro, é exatamente isso que eu tô falando, viu? Micael é homem ou Micael é mulher, Giovanna? É homem. É homem. Micael, meu filho, ó, é justamente isso que eu estou falando, mancha no rosto, tá bom? Ó, ó, olha a minha paciente aqui, ó, tá bom? Produtos maravilhosos, usei e aprovei. É a Zil Nunes. Obrigado, viu, Zil? Bacione, obrigado pelo seu testemunho, tá? Eu aprendo muito nas suas lives. Lena Souza, que bom, Lena. Lena, olha, eu ensino de uma maneira que todo mundo consegue entender, sabe? Eu sou contra essa coisa aí, porque tem gente que vai fazer live e quer passar, que é muito importante e fica falando coisas difíceis que ninguém tem, né, aquela live chata, sabe aquela live, inclusive aquela live que faz todo mundo ficar com depressão, né, pelo amor de Deus, né, pelo amor de Deus, né, a gente não gosta de depressão aqui, eu quero que vocês estejam felizes, eu quero que vocês gostem da live e eu ensino com honestidade, tá bom? A gente ensina com bastante carinho, com bastante honestidade, você pode confiar nos meus ensinamentos porque são honestos, né? Essa base pode ser usada como maquiagem à noite? É a Daniela Bocatini, sim, claro, Daniela. Inclusive, Daniela, essa base aqui, tudo bem que ela tem fator 75, ela é uma base anti-melasma, tudo de bom, né? Mas essa base aqui, é possível com essa base construir camadas. O que significa construir camadas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo pra você. Vamos fazer de conta que eu, eu esteja com melasma, uma mancha escura aqui na minha testa. Então, eu posso aplicar uma camada única do meu identique fator 75, o que ele vai fazer? Uma cobertura natural. Agora, se eu quiser que uma mancha muito forte desapareça, eu construo camadas, eu aplico uma outra camada. Você entendeu? Né? Ok? Eu aplico uma outra camada. Eu coloco ele, outra camada por cima. Você pode aplicar até duas, três camadas, até que você vai ficar com aquela pele perfeita pra ir no casamento, numa festa, pra ir pra balada. Às vezes vai, né? Vai sair com o namorado, que tá com a pele perfeita. Vai na casa da sogra, não quer que a sogra veja que você está com melasma, com imperfeições, vai, sei lá, né? Tudo bem? Vinho, vinco na testa, ruga forte. Como é que eu trato? Olha, se você tem uma ruga muito profunda na testa, você tem que fazer com que o colágeno da sua pele, da testa, aumente. Tudo bem? Se você está com uma ruga muito grande na testa, é porque você está com falta de colágeno. Não adianta tomar colágeno. Isso aí é bobagem. Tomar colágeno é besteira, tá? Não adianta tomar colágeno. Você precisa aplicar produtos que aumentem o colágeno. Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, eu tenho aqui várias pacientes com queda de cabelo. Aqui, ó, ó, eu tenho uma paciente aqui que durante um mês e meio utilizou um produto da adatina muito especial chamado liquid laser, liquid laser, que é um laser líquido. Não arde, não descama, não deixa vermelho, todo mundo pode usar tranquilamente, mas o liquid laser, ele contém peptídeos energizantes do ácido hialurônico. E esses peptídeos energizantes do ácido hialurônico, tá aqui na minha mão, ó, o liquid laser, eles conseguem aumentar a produção de colágeno. Não é ácido hialurônico, são peptídeos energizantes do ácido hialurônico. Então, da mesma maneira que nas clínicas, nós temos aqueles lasers, né, que às vezes até queimam a pele, mas isso aqui não queima a pele, você mesmo não pode usar em casa. Então, como é que você faria? Você vai aplicar o liquid laser de manhã e de noite, duas vezes por dia. Agora, por cima dele, eu preciso que você faça uma proteção boa, uma proteção decente, uma proteção que realmente proteja a sua pele. Então, eu peço pra você usar este protetor, que também tem vitamina C, que é a Biosolioxi, fator de proteção 50, você aplica por cima. O liquid laser, você vai usar de manhã e de noite. O Biosolioxi pode usar só de manhã, no caso de uma ruga, né? Se fosse melasma, eu ia pedir pra usar o Biosolioxi duas vezes por dia. Então, são os dois de manhã, à noite somente o liquid laser, tá bom? Você quer ver mais resultados do liquid laser? Eu tenho a foto aqui de uma moça, que ela clareou o melasma dela com o liquid laser. Essa aqui é a pesca, dá uma olhada antes, um mês e meio depois. Olha como a ruga profunda da testa melhorou. E agora eu tenho aqui um caso de melasma grau 2. Olha aqui, melasma grau 2, melasma grau 2, como melhorou em um mês e meio. Se for melasma grau 3, grau 4, aí já tem pra mim a clarefice, não é o liquid laser. O liquid laser, ele é uma antidade clareadora. Ele trata muito bem melasma grau 1, melasma grau 2, ruga, tá bom? Melasma tem cura? Claro que tem, né, Paty? É o que a gente mais fala aqui. Sabe por que é que tem? Por causa do seguinte, ó. No melasma, você tem... É isso que eu vou explicar pra você, é um pouquinho... Mas eu vou explicar de uma maneira simples. O melasma, ele é causado pelo sol. O melasma não é causado pela gravidez, ele não é causado pelo hormônio. A gravidez e o hormônio feminino agravam o melasma, mas não causam o melasma. Tanto é que lá na Itália, você vai pra Itália, na Itália todas as mulheres ficam grávidas. E lá na Itália ninguém tem melasma, né? Qual que é a diferença da Itália pro Brasil? É que lá na Itália o sol é fraquinho assim. Lá na Itália, as mulheres nem usam protetor solar. No Brasil, a mulherada usa protetor de má qualidade. Aqui no Brasil, o pessoal gosta de ficar bronzeado. Vai pra praia, vai pra piscina. E aí, aí destrói, entende. Aquele terror. Digamos assim, é um terror. Aqui no Brasil é um terror. É um terror, tá? Então, você vai estragando o seu DNA. Você vai danificando o seu DNA. Você vai alterando o DNA das células da pele. O que nós fazemos aqui na Adatina? Nós usamos, nos produtos pra tratamento do melasma, nós usamos substâncias que conseguem consertar, reparar o DNA. Então, você vai clarear o seu melasma o tanto quanto possível. E muitas mulheres conseguem a cura. Agora, curou o melasma, curou o melasma, o que você tem que fazer? Você tem que continuar usando um protetor de boa qualidade, um protetor da Adatina, porque enquanto você morar no Brasil, nós estamos expostos a esse sol encantador, né? É um sol encantador. Lá na Itália, você não tem um sol encantador desse, né? Lá na Itália, o sol é desse tamanhinho assim, ó. Tá bom? Mas destrói toda a nossa pele. Destrói a pele. Não tem jeito, viu? Tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Giovana Silva. Estou usando o Biosoliox para melasma grau 3. Tá bom, Giovana? Mas você tá usando um clareador por baixo, né? Porque usar só o Biosoliox para melasma grau 3, você sabe que vai demorar mais ou menos um ano, né? De tratamento, tá? Posso usar o Bioidentique por cima? Pode, Giovana. Você pode usar o Bioidentique por cima. Não só pode como deve. Principalmente se você se expuser muito à luz visível, se você se expuser muito à luz azul, muita praia, muita piscina. Às vezes a pessoa trabalha no sol, trabalha perto de uma janela, dirige muito o carro. Carro é um veneno, né, gente? Alguém já falou para vocês que carro é um veneno? Ô, Giovana. Oi? Você sabia que carro é um veneno, filha? Sabia. Por quê? Por qual razão carro é um veneno, Giovana? Porque também entra sol. Porque entra sol pela janela. Não adianta fechar o vidro, a luz atravessa o vidro, a luz atravessa o vidro, manja toda a sua pele. Tenho melasma, comprei o liquid laser, posso associar com a vitamina C? É a Lena Souza que está me perguntando. Pode, Lena. Lena, você aplica o Puricê, fator 50, por cima do liquid laser. Você vai fazer isso de manhã e de noite. De manhã e de noite. E não esquece, hein? Ó, não esquece. Eu não vou aceitar reclamação das mulheres que fizerem o tratamento, mas não tirarem foto da pele. Porque quando eu falo da foto, comprar o produto vocês compram, usar o produto vocês usam. Na hora de tirar foto, vocês acham que eu estou mentindo. Vocês acham que eu estou, que eu estou, como é que fala? Que eu estou contando lorota. A parte mais importante do tratamento é tirar foto. Porque a foto não mente, a foto vai mostrar o que realmente está acontecendo com a sua pele. E aí você vai ver o clareamento avançando a cada mês. E aí você vai falar assim, olha, está vendo? O tratamento é bom, o produto é bom. Eu vou continuar. E aí você, é assim que você se livra do melasma, tá? Graças a Deus, a Adatina lançou Bioidentique. Porque tem pessoa que não consegue tratar o melasma sem uma base. Sabemos que a Adatina, a qualidade aqui na Adatina é garantida. Edislaine Lima. Mas escuta, ô Giovana, cadê essa Edislaine Lima? Ela está no Instagram do Maurício. Ela está no Instagram do Maurício? Edislaine, se você ainda estiver no Instagram do Maurício, quer saber, a Edislaine está no Instagram do Maurício mesmo? Está no Instagram do Maurício? Vamos ver se ela está aqui. Vamos ver se ela está aí ou se ela for embora. Se ela estiver aí, Edislaine, você acaba de ganhar um cupom R$50,00 para você poder comprar o Bioidentique da cor da sua pele. Tá bom, meu anjo? Obrigado pelo apoio. Obrigado. Ah, está aí, ó. Bacione, tiringratia, muito obrigado por tudo, viu? É uma pessoa que usa despigmentante. Pode causar o vitíligo? Não, Leite. Vitíligo não causa. Não, vitíligo não. O vitíligo é um problema de fundo psicológico, emocional. o melanócito para de produzir a melanina. Não, não. O que acontece é que as pessoas que tratam as manchas da pele com a hidroquinona, e a hidroquinona é um veneno, é um veneno, escreve isso aí, anota, hidroquinona é um veneno, essas pessoas acabam adquirindo manchas brancas na pele. Tudo bem? Então, essas manchas brancas parecem com o vitíligo, mas não são vitíligo, tá bom? São acromias, são hipocromias, ou acromias, tá? São manchas brancas causadas pela hidroquinona, que é um despigmentante, ok? Vitíligo não. O vitíligo, gente, é o seguinte, eu vou contar um caso para vocês. Eu conheço, na minha vida toda, três pessoas que têm vitíligo. Eu conheço três pessoas que têm vitíligo. As três pessoas que eu conheço, as três que eu conheço, desenvolveram o vitíligo depois de um trauma emocional. Teve um trauma emocional. Teve uma moça que o namorado largou ela no altar da igreja. Ela estava lá, vestida de noiva, o noivo não chegava, não chegava, não chegava, mandou o WhatsApp falando que não vinha para o casamento. a noiva teve queda de cabelo e vitíligo. Tem um amigo meu, de princípio, quando eu era criança, um rapaz de 15 anos de idade, ganhou vitíligo aqui na boca quando o pai dele morreu. Quando o pai dele morreu. Isso. E teve um outro rapaz, amigo meu também, reconhecido, da família, que bateu o carro, bateu o carro e depois do acidente desenvolveu o vitíligo. Tá bom? Então é isso aí. Qual a cor da base para a pele mais clara? Karina Noronha. Karina, vanilha, vanilha para a pele mais clara, quer dizer, igual a minha pele ou mais clara do que a minha e miele para quem é um tom, dois tons mais novinho do que eu. Lembre-se que com o Bioidentique você já tem fator 75, você tem Defendiox, proteção contra luz azul, contra luz visível e você constrói camadas. Então você pode aplicar uma camada, duas camadas, três camadas, tá bom? E ficar aí com a pele que você pediu a Deus. Tem algumas lives que eu aplico o Bioidentique e hoje não vai dar tempo de aplicar. Como eu compro o produto da Adatina? Neidinha, www.adatina.com E quando você for comprar o produto da Adatina, coloca lá na hora do... É a hora do carrinho. Eu não sei porque ele chama a hora do carrinho. Acho que é a hora de fazer o pagamento, não sei. Coloca lá o cupom PUPO... PUPO, PUPO sou eu, PUPO 10, 1-0, PUPO 10, tá bom? Que aí você tem 10% de desconto. Como faço para saber o grau do meu melasma? É a banderlenie. Banderlenie é o seguinte, meu anjo, vamos lá. Melasma grau 1 é quando o melasma tem menos de um ano. Então, melasma recente, as manchas são claras e elas não são profundas. Melasma grau 2, ele tem mais de um ano. É melasma grau 2, tem mais de um ano, as manchas já são escuras e já são mais profundas. Melasma grau 3 é melasma que tem mais de 5 anos. Então, as manchas são escuras, essas manchas são muito profundas. Por isso, o melasma grau 3, ele é resistente a tratamento. Você trata, 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 não melhora. E tem também o melasma grau 4. O que é o melasma grau 4? É aquele melasma que tem mais de 10 anos. Então, mais de 10 anos que você tem melasma, ele é muito profundo e muito resistente a tratamento. Eu tenho aqui casas de melasma grau 4. Você quer ver? Ó, esse aqui é um caso de melasma grau 4. Essa moça, eu até mostrei ela na live de ontem, se não me engano, foi ontem. Foi ontem. Foi ontem, né? Foi ontem. Foi isso mesmo. Essa moça aqui, ela tinha melasma há 15 anos. 15 anos, então, obviamente, é uma melasma grau 4. Muito profundo, muito resistente a tratamento. Veja a pele dela dois meses depois. Aqui foi a foto de dois meses. Aqui foi a foto de cinco meses de tratamento. Tá bom? Esse é a melasma grau 4. Tá na live de ontem, tá bom? Então, quem assistiu a live de ontem pegou o tratamento dela. Leandro, é Leandro, né? Diabetes, chikungunya causa extremo ressecamento da pele. O que você recomenda? Leandro, olha, quando a nossa pele resseca, a gente tem que entender por que que o ressecamento aconteceu. Tá bom? Não adianta você besuntar com óleo a sua pele. Quando você besunta a pele com óleo, na hora que você tira o óleo, ela volta a apresentar aquele aspecto de ressecada de novo. Então, quando a nossa pele está seca, principalmente depois de uma doença, com certeza você teve problemas, são problemas no processo de produção de ceramidas. Então, as ceramidas que fazem a hidratação natural da pele, não sei se você sabia disso, após uma doença, após um estresse, após uma cirurgia ou até com a idade, sabe? Com a idade, essas ceramidas vão diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tinha um tempo que ceramida estava na moda, você lembra? Sabe como é que a coisa está na moda, passa a moda, ninguém mais fala, mas a ceramida é muito importante. Então, se você está com a pele seca, seja no rosto, seja no corpo, não importa, eu vou pedir para você usar esse produto, que ele é um repositor de ceramida, o nome dele é Nutribalme, ele repõe ceramida e ele já vem com niacinamida. A niacinamida, além de clarear, ilumina a pele, ela também estimula a produção de novas ceramidas. Com esse produto, você, depois de alguns meses de tratamento, você cura a pele seca. agora, se você usar outro hidratante aí, você só remenda, você só remenda, porque você está, na verdade, só colocando um óleo naquela pele que está ressecada. Daqui a pouco vai ter mais sorteio, hein? Você pode indicar produto para a olheira? Pode indicar produto para a olheira, Giovana? Claro! Mas tem paciente de olheira aqui ou não tem paciente de olheira? Temos! Tem? A Giovana hoje está desanimada, ó, essa moça aqui, ó, essa moça, ela se chama Daniela. E a Daniela me procurou, ela estava com olheira, ela estava muito chateada, porque ela falou que todo dia ela tinha que usar maquiagem, maquiagem, maquiagem para esconder as olheiras. Está vendo? Olha aqui antes e olha aqui, deixa eu só me lembrar, né? Aqui foi um mês depois, olha, um mês depois a olheira melhorou e a bolsa melhorou também. O que foi que essa moça, essa paciente, a nome dela é Daniela, o que foi que a Daniela usou para a olheira? Ela usou firmeji aiz, firmeji aiz, que é um cero para bolsas e olheiras. Ele é específico para a área dos olhos, específico para a área dos olhos. Então, ruga, ruga do pé de galinha, olheira roxa, olheira marrom e bolsa. Ah, já faz um efeito lifting aqui na área dos olhos. Eu vou te ensinar como é que você usa. Você pega o seu firmeji aiz e ele é, como todos os produtos da Adatina, ele é mega econômico. Você coloca só uma gota, uma gota na palma da mão e essa única gota você consegue aplicar nos dois olhos. Eu gosto de aplicar dando tapinha, sabe? Para fazer um acúmulo melhor com o produto. Você vai ver que uma gota dá para aplicar quatro vezes. Uma, duas, três, quatro. Você aplica e retoca. Então é super econômico. Faz isso de manhã e de noite. Agora, a olheira pode estar sendo causada pelo sol também. Então é bom você usar um protetor de boa qualidade. Depois que o firmeji aiz secar, você pega o Biosolioxi que vem com vitamina C, pega o Biosolioxi e você pega o Biosolioxi aqui, pega o Biosolioxi aqui e você coloca uma gota do Biosolioxi porque ele vem com vitamina C na palma da mão e também vai dar tapinhas, tá? Por que tapinha? Para não remover o sérum. Para sentir do sérum. Depois você pode pegar o Biosolioxi e põe duas, três gotas e termina de espalhar no rosto todo para ficar com a pele sempre livre de manchas, sempre bonita. Vamos lá com a Giovana. Giovana, nós vamos fazer sorteio? Vamos. Tem bastante verruga, tem o melasma e não consigo me livrar. Dani, Dani, amor, comece a participar das nossas lives e você vai se livrar do seu melasma, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar agora, Giovana, já que hoje você está de cara feia comigo, eu vou deixar você, Giovana, completamente enlouquecida hoje à tarde. Por quê? Porque primeiro eu dei três cupons de Bioidentique, certo? Então, tivemos três ganhadoras. Agora, eu vou dar três cupons de 50 reais para você comprar o Firmeis de Ais, que é o Serum Área dos Olhos, tá certo? Serão três cupons de 50 reais para você comprar o Serum Área dos Olhos. Cansei de dar cupons do Bioidentique, cansei de dar cupons dessa base maravilhosa aqui, agora eu vou dar cupons do Serum Área dos Olhos. Vamos lá. Eu vou dar o cupom de 50 reais para as três primeiras pessoas que disseram para mim o seguinte, qual é a hashtag mais bonita do Brasil? É a hashtag Giovana? Acho que não, hein? É a hashtag Maurício Pupo, que sou eu também? Acho que não. É a hashtag Adatina? Ah, acho que sim. Vamos lá. Qual é a hashtag mais bonita para você colocar aí no seu Instagram, no TikTok? É a hashtag Giovana, que é a minha assistente? É a hashtag Maurício Pupo, que sou eu? Ou é a hashtag Adatina? Qual que é a hashtag mais bonita do Brasil? Eu acho que é a hashtag Adatina, não sei. Vamos ver. primeiro eu vou ver quem é que vai responder, para depois eu falo qual que é a resposta correta, tá? Ó, valendo o cupom de 50 reais para vocês comprarem o Firmei de Ais. Vocês sabem, gente, que eu, assim, eu não sou da geração do Instagram, né? Eu não sou, porque não, eu tenho quase a idade da cantora Madonna já, né? Mas, o pessoal, os jovens, todo mundo ficava no hashtag, hashtag, eu demorei, eu demorei para entender o que era uma hashtag, eu demorei. Eu não tenho vergonha de falar isso, não, eu não. A minha profissão é ficar dentro do laboratório, criando, desenvolvendo produtos e tratamentos, né? Eu não entendo esse negócio do Instagram, mas aí, a Giovana me ensina as coisas que eu preciso saber e eu aprendi o que é hashtag. Giovana, você já tem? Tem. Giovana, temos três nomes aqui, mas tem que ver se essas pessoas acertaram. Eu não sei. Qual que é, Giovana, na sua opinião, a hashtag mais bonita do Brasil? Hashtag Adatina. Hashtag Adatina? Então, tá bom. Então, a resposta correta é a hashtag Adatina. E quem ganhou foi Estética Cristiane, Miga, Miga Ferreira e Kézia Kel. Estética Cristiane, Miga Ferreira e Kézia Kel. Tá bom. Vocês três ganharam o cupom de 50 reais. É só chamar a Giovana pelo Instagram da Adatina, tá? Tem que chamar pelo Instagram da Adatina. E aí, hoje mesmo, a Giovana dá pra você um cupom que vale 50 reais pra você poder comprar o Firmeis de Ais. Tá bom, gente? bateone pra todo mundo, beijão pra todo mundo, fiquem com Deus, viu? Tchau. Até a próxima.